São 70 anos da tomada de Monte Castelo e aqui no 24º Batalhão de Infantaria Leve as atividades já começaram. Eu converso agora com o Coronel Azevedo, comandante do 24º Bill. Como é que essas atividades, qual a importância dessas atividades realizadas aqui no Batalhão? Boa tarde, Raíssa. A importância é estarmos mantendo viva a ação da Força Impressionária Brasileira que há 70 anos lutou em defesa dos ideais de democracia e de liberdade no país e no mundo. A presença desses ex-combatentes, a importância deles também, é importante frisar tudo isso? A importância deles, porque eles são um exemplo para a nossa sociedade, são um exemplo para essa juventude que está incorporando as filhas do Exército. Então a presença deles aqui transmite e mantém viva essa chama do sentimento de amor à pátria, de dedicação e de compromisso com o desenvolvimento do país. O que é que essa conquista, essa tomada representa para o Brasil, para todos os brasileiros? A conquista de Monte Castelo, ela permitiu o prosseguimento para o norte da Itália, do Exército Aliado, e contribuiu para a derrocada do Exército Alemão. Então podemos dizer que ele também contribuiu para o fim da Guerra Mundial e, em consequência, a paz reestabelecida. Brasileiros e os maranhenses estiveram presentes nessa tomada? Presentes brasileiros, inclusive mulheres, compuseram o corpo de enfermais, 73 mulheres. E os maranhenses, vai lá, o batalhão mandou à época 169 militares para compor o contingente da Força Impressionária Brasileira. Amanhã nós estaremos na Praça Deodoro, a partir das 9 horas da manhã, fazendo uma apresentação da nossa banda de música e aproveito para convidar a todos para comparecerem ao evento. Todo mundo convidado, muito obrigada, Coronel, pela participação. Voltamos ao estúdio.